E aí, estudante? Bem-vindo e bem-vinda. Vamos tomar um café? Seguinte, se eu te perguntasse numa prova o que é aprendizagem, você saberia me dizer? E se eu te perguntasse nessa mesma prova, imagina uma prova dessas de escola, que diferença faz para você que é estudante saber o que é aprendizagem? Se eu te perguntasse isso, se eu te dissesse, justifique sua resposta, você saberia me dar essa resposta? Então, olha só, esse vídeo, estou gravando aqui no meu escritório, estou com o telefone aqui na janela, tomando um café, são cinco e pouco da manhã, e o objetivo desse vídeo é fazer algo parecido com o último vídeo que talvez você tenha visto aqui, que trata de um assunto do óbvio, né? Uma coisa que eu percebo aqui é que, às vezes, a gente está falando de conteúdos lá da frente, conteúdos avançados, mas não está falando do óbvio, né? E o nome dessa empresa que eu tenho aqui é Aprenda Mais, não é Estude Mais, é Aprenda Mais. E, por vezes, é bom voltar por aqui, vez ou outra, e reforçar o que é aprender. Então, eu volto à pergunta inicial. Você sabe o que é aprender? Você sabe o significado da palavra aprendizagem? E você entende para você, que é estudante, o impacto de saber conceitualmente o que é isso? Então, deixa eu te explicar aqui o seguinte, olha só. Eu acredito que é muito importante para quando você faz alguma coisa, você saber delimitar, você saber dar nome para as coisas, né? Isso te ajuda a ter consciência. E tendo consciência, você faz as coisas mais conscientes e, dessa forma, você faz o que você tiver que fazer de uma forma melhor. Então, já que você, provavelmente, é um estudante, né? Se você está aqui, você estuda. E se você estuda e você quer aprender, é muito importante para você, e talvez seja muito impactante para a sua aprendizagem, você ter muita clareza sobre o que é, de fato, a aprendizagem. Então, vamos lá. Primeiro ponto é esse. O que é aprendizagem? Eu vou tentar te explicar isso de uma forma muito simples, depois eu vou complicar, depois eu vou simplificar de volta, tá? E já te adianto o seguinte, o que eu vou te dar aqui é um conceito meu, é um conceito que eu gosto, é um conceito que eu uso, pego aí de uma série de autores, tá? E te adianto isso por quê? Porque há alguns anos atrás, há dois, três anos atrás, eu fiz um mestrado na Universidade Federal do Acre, né? Eu estou falando aqui de Rio Branco do Acre, e na UFAC eu fiz um mestrado na área de ensino de ciências. E na minha dissertação, que acabou lá com trezentas e oitenta e poucas páginas, eu gastei um volume muito grande, né, da minha dissertação buscando uma definição de aprendizagem, né? Isso era parte de uma coisa pessoal minha, e óbvio que não deu, né? Porque não existe uma definição, o que existem são definições e pontos de vista que não são necessariamente um consenso, tá? E até porque depende de qual aprendizagem eu estou falando, do que, em que contexto, né? Só para você ter uma noção, existe a aprendizagem do ponto de vista cognitivo, existe a aprendizagem do ponto de vista biológico, aprendizagem do ponto de vista comportamental. Então, eu vou te dar aqui um conceito de aprendizagem que eu acredito que vai te ajudar enquanto estudante, que é o conceito de aprendizagem cognitiva, tá? E aí, começando simples, o que é aprendizagem? Pensa que aprendizagem é um processo de construção, pronto. Então, o que é construir? Construir significa, basicamente, você pegar uma coisa e conectar com outra, que conecta com outra, que conecta com outra. Isso é construção. No caso da aprendizagem, vamos entendê-la como uma construção em que você tem uma coisa aqui embaixo, que permite outra aqui, aqui e aqui. Ou seja, é uma construção que cresce para cima, digamos. É uma construção de algo que se empilha. Por quê? Porque a construção... Vamos complicando agora, né? A aprendizagem é um processo, tá? Então, entender, é um processo, logo, tem etapas. Então, aprendizagem é um processo cognitivo de construção em que você assimila novas informações aqui do ambiente e conecta elas com aquelas que você já tem, com aquilo que já faz parte da sua memória de longo prazo, certo? Então, por isso que eu falei que a construção seria assim. É uma construção em que você tem uma base que permite a chegada de uma nova, depois de outra, depois de outra. E assim sucessivamente. Então, vamos aumentar o conceito agora. Então, aprendizagem é um processo de construção que assimila coisas novas, vamos chamar de conteúdos novos, naquilo que você já sabe, de forma gradual e cumulativa, certo? Por que é gradual e cumulativa? Porque você primeiro aprendeu uma coisa, depois outra, depois uma coisa, depois outra. O fato de ser gradual quer dizer o quê? Que você precisa ter um conhecimento que é prévio, ou seja, um pré-requisito, uma coisa que eu já sei, para, baseado nessa coisa que eu já sei, aprender uma coisa nova. Por isso que é gradual. E isso, que além de tudo, além de ser gradual, além de tudo é cumulativo. Então, você vai gradualmente aprendendo uma coisa nova e acumulando com aquelas que você já sabe. E isso é muito importante. Por quê? Porque se você entende isso, você entende a importância, por exemplo, da revisão. Ou seja, muita gente está muito preocupada em cobrir um edital, em estudar conteúdo novo, alguma coisa assim. Mas essas mesmas pessoas não estão preocupadas em manter aquilo que aprenderam. Então, se você aprende uma coisa e não volta para ela, não revisa ela, não reforça ela, é muito provável que você esqueça essa coisa. E aí, aquele conceito de aprendizagem que é gradual, você desfaz, porque aquilo que você não revisa, você esquece. E se você esquece, você atrapalha o processo de novas aprendizagens. Eu estou gravando esse vídeo aqui na metade do ano, certo? Estamos aqui em junho, quase julho. E se você está estudando para Enem, para concurso, para vestibular, alguma coisa assim já há bastante tempo, e se você não faz revisão, você talvez perceba o que eu vou falar agora. Você chega agora num estágio em que você tem muito conteúdo acumulado, e ainda tem algum conteúdo pela frente, mas se você não fez revisão, a impressão que dá é que você está esquecendo aquilo que você já estudou, e esquecendo aquilo que você já estudou, você está dificultando a aprendizagem daquilo que ainda vem. Então, entenda isso, tá? A aprendizagem é um processo de construção que é gradual e é cumulativo. Então, para continuar aprendendo conteúdo novo, você tem que também fazer revisões para manter o conteúdo velho, ou seja, aquele conteúdo prévio que você supostamente já sabe, que deveria saber e que você precisa utilizar para aprender conteúdos novos. Porque lembra, pelo processo cognitivo de aprendizagem, você precisa usar aquilo que você já sabe e conectar o que eu já sei, o que já tem sentido e significado com aquilo que é o conteúdo novo, certo? Então, pensa assim, os conhecimentos prévios servem de matéria-prima para aprendizagem de conteúdos novos, beleza? Então, vamos agora considerar isso no nosso conceito. Então, aprendizagem é um processo cognitivo de construção que a gente assimila conteúdo novo naquele conteúdo que eu já sei de forma gradual e cumulativa, perdurando esse processo na memória. Então, para falar de aprendizagem, eu preciso necessariamente falar de memorização. Por quê? Porque de nada adianta eu falar que aprendi alguma coisa, sendo que depois eu vou esquecer, certo? Então, digamos que um critério da aprendizagem, para se falar de aprendizagem, significa o quê também? Significa falar de memorização. Então, fiz uma pausa aí para você respirar e assimilar tudo. Então, falei a palavra assimilar. Aprendizagem também tem a ver com isso, né? Quando a gente fala de um conteúdo novo, que se conectou num conteúdo velho, estou falando de assimilação. E essa assimilação, ela também leva a um processo que a gente vai chamar de consolidação. A consolidação da sua memória é um processo que acontece principalmente quando você dorme. Então, de um dia para o outro, você estudou e na hora que você dorme, o teu cérebro entra num estado de limpeza e reorganização. E nesse momento do seu sono, que deve durar por volta de 7, 8 horas, você precisa desse tempo todo, para quê? Para o teu cérebro pegar esse monte de informações novas do dia e grudar tudo ali, certo? Ele faz uma espécie de seleção, do tipo, ó, isso aqui é importante, isso aqui não foi estudado, então joga fora. Isso aqui foi estudado, deve ser importante, então põe para dentro. Então, essa consolidação, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar todas essas informações novas e vai juntar e assimilar, ou seja, consolidar, dentro da memória que você já possui, transformando memória de curto prazo em memória de longo prazo. Essa consolidação, então, ela vai trabalhar na sua construção. E quando eu falo aqui de construção, é construção de quê? É a construção do que a gente pode classificar, ou chamar aqui de redes neurais. Então, imagina que quando você aprende, você usa aí seu cérebro e seus neurônios. E em termos cognitivos, quando a gente fala de aprendizagem, a gente pode falar que algo que você aprendeu representa uma rede neural, certo? Então, todas as coisas que você sabe, por exemplo, de matemática, estão aí em várias e várias redes neurais que você tem na sua mente. E quando você fala, então, em aprendizagem, aprendizagem é o quê? É um processo, então vamos de novo, é um processo de construção, de caráter cognitivo, que assimila. Então, vamos agora trocar a palavra assimilar por consolidar, que consolida memórias de curto prazo, de coisas que você pegou aqui do ambiente, de conteúdos novos e acomoda isso lá no teu cérebro, lá nos seus conhecimentos prévios, construindo e reconstruindo, configurando e reconfigurando essas suas redes neurais. E isso acontece de forma gradual, de forma cumulativa e estimulado pelas revisões, isso perdura na sua memória. Então, isso é aprendizagem. Isso nos leva ao quê também? Há um macete, há uma estratégia que é muito importante que você tenha quando você pretende aprender um conteúdo novo. Quando você quer aprender um conteúdo novo, olha essa dica. Digamos que você vai estudar ali um capítulo de Biologia. Você vai estudar o capítulo 5. Qual que seria uma estratégia consciente e intencional de estudo, considerando que a sua aprendizagem é um processo gradual acumulativo, para você aprender melhor o capítulo 5? A ideia é que, para aprender o capítulo 5, tem que estar muito claro no teu cérebro e muito presente naquele momento os conteúdos prévios. Então, antes de começar a estudar e aprender o conteúdo 5, é interessante que você faça uma revisão de resgate dos conteúdos anteriores. Talvez não todos, mas daqueles mais aproximados e relacionados a esse novo conteúdo. Se você fizer isso, se você fizer uma revisãozinha, é a revisãozinha mesmo, tá? De um minuto, dois minutos, três minutos, você resgata esses conhecimentos prévios, você deixa eles ali evidentes, e uma vez que você deixa eles evidentes, fica mais fácil para o teu cérebro aprender o conteúdo novo, certo? É mais ou menos como acontece em algumas séries que você assiste. Antes de começar um novo episódio, geralmente é o que acontece naqueles primeiros 30 segundos de algumas séries ali. Naqueles primeiros 30 segundos, você tem uma retomada, uma revisão, um resgate. em 30 segundos, das principais cenas anteriores que te ajudam a entender o novo episódio. Então, toda vez que você vai estudar, considerando que a aprendizagem é um processo gradual e cumulativo, você deveria fazer uma breve revisão de alguns poucos minutinhos, só para deixar muito claro para o teu cérebro quem são esses conhecimentos prévios e facilitar esse processo de assimilação, acomodação e consolidação. Então, se eu vou estudar o capítulo 5 de Biologia, digamos que eu vou fazer isso em uma hora. Vou estudar o capítulo 5 em uma hora. O que eu faço nessa uma hora? Nos primeiros 3 minutos, eu resgato rapidamente fazendo uma releitura de resumos, certo? Ou qualquer coisa parecida. Fazendo uma releitura bem simples de resumos de todos os capítulos anteriores que estão relacionados ao novo conteúdo para criar essa melhor condição. E aí, feito isso, eu tenho então um estímulo que favorece a minha aprendizagem. Por isso que é importante então você entender e saber o que é aprender, porque aí você consegue criar mecanismos, métodos, estratégias que favoreçam ali a sua aprendizagem. Tá bom? Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui, só queria te deixar com essa descrição. Essa descrição do que é aprendizagem, eu vou deixar também escrito aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu vou parando por aqui porque não sei se você está vendo, ó, pela sombra, o sol está nascendo aqui na minha cara, tá? Então, eu vou encerrar por aqui e deixo para você essa definição que eu espero que te ajude, tá? Se você curtiu isso aqui, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no meu canal, de compartilhar isso aqui com outras pessoas, de me seguir nas demais redes sociais, elas também estão descritas aqui, tá? No descritor do vídeo. E se essa concepção de aprendizagem te ajudou ou se você sente que isso pode te ajudar a lidar melhor, né, com a sua rotina de estudo e aprendizagem, deixa aqui um comentário, tá? Ou então volta aqui daqui uns dias, agora que você talvez entendeu melhor o que é aprendizagem, sente isso na tua rotina e volta aqui daqui uns dias e me deixa um comentário me contando se isso de fato fez alguma diferença, tá bom? pra mim é importante saber e ter esse retorno de quem me assiste. Então é isso, até o próximo vídeo.